Máximus, seu traidor! Venha, Dentinho. Vamos voltar para os outros. Não gosto nem um pouco disso, Medusa. Primeiro, o Adron é arrastado para cá. Aí nós fomos invadidos. Temos que nos esconder em nosso próprio rei. Então, Triton... É como nós pensamos? Pior, Alteza. Os Cris conseguiram atacar porque o nosso escudo foi desativado de dentro. Como? Me perdoe, Rei Raio Negro, mas eu vi o seu irmão liderando o Tropas Cris. Ok, sistemas de segurança do palácio temporariamente desativados. Aparentemente precisa confrontar seu irmão. Que tal uma visita à Sala do Trono? Volta de novo para a gente escolher, galera. Equipe Aranha. Equipe Raio Negro. Interessantes. Equipe Dora. Bom, vamos fazer ali o Equipe Aranha, galera. Eu acho que daí a gente já mata a Equipe Aranha aqui. Porque a gente parou na metade, basicamente, né? É bom ter você com a gente, Danny. Agora a gente pode finalmente pegar aquele fragmento do nexo. Espero que você ainda tenha um pouco daquele ti, porque vamos precisar dele para abrir aquela caverna. Tranquilo. Trouxe o carregador portátil comigo, caso precise recarregar. Nossa! É assim mesmo que funciona? Hum... Não. Beleza, né? Vamos ver, vamos ver. Eu já fiz a apresentação do vídeo? E aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrosa. Eu não esqueço, cara. No vídeo de hoje eu trago aqui para vocês Lego Marvel Super Hero 2. Se eu não fiz, está feito. Você queria dizer essa caverna? Você tem certeza de que um dos fragmentos do nexo está aí? Olha, eu espero que sim. Não ia querer te arrastar até aqui para nada, né? Você acha que consegue abrir? Bom, talvez, mas... É, bora. Vamos ver um pouco da ação clássica do punho de ferro em... Ação. Beleza. Tem que ir aqui, tem que ir aqui. Vamos ficar super saia de primeiro. É, agora sim. Que demais! Vamos pegar aquele fragmento. Truque bacana. Você trabalha em festas? Claro. Deixa o meu cartão quando a gente terminar aqui. Beleza, né? O punho de ferro, um homem de palavra, agora se juntou ao inútil do Homem-Aranha para mostrar a ele o que é ser um herói de verdade. O cabeça de teia não sai de um saco sozinho. Queria eu ter o punho de ferro. É bom ele preparar o Ti e os dois punhos para recuperar o fragmento do nexo da caverna do dragão. A menos que seja um nome irônico, não deve ter muita surpresa. Ah, acho que quebrei esse negócio. César, parece que estamos presos aqui. Eu já passei por este lugar antes. Há uma escuridão aqui que eu jamais senti. Você tem razão, tá escuro pra dedé. Será que tem um interruptor por aqui? Opa! Devagar. Armadilhas aqui que até você terá dificuldade para evitar. Bem-vindos às cavernas de Kuno. Foi essa voz que ouvimos lá fora mais cedo, não foi? Algo que vocês buscam está aqui. Vocês até podem encontrar, mas desafios os esperam. Ele tá falando do fragmento do nexo? Vamos começar a busca. Cara, esse lugar é aconchegante. Essa é uma caverna sagrada, bem antiga. E imagino que não é só um pouco perigosa. Oh-oh. O que tá acontecendo? Ufa, essa foi quase. Eu não disse que esse lugar é antigo. É, é sempre bom ver um rosto conhecido. Hum, talvez aquelas aranhas tenham escondido o fragmento do nexo que a gente tá procurando num dos tunês delas. É bem capaz. Você podia entrar lá pra dar uma olhada, não é, Miss Marvel? Hum, claro. Por que eu tenho a impressão de que eu vou me arrepender dessa sugestão? Será que é pra cá? Ah, tá. Tem que ficar pequenininha. Isso, agora ela consegue passar. Cara, eu acho a voz dessa dubladora muito legal, né? Nossa, ela fica muito rápida, pequenininha, cara. Quebra tudo, quebra tudo. Vamos quebrar tudo. Isso aí, compadre, quebra tudo. Caraca, velho. Tem uma parada pra cá. O que tem pra cá? O que tem pra cá? Tem um cara morto aqui. Beleza. Pega, pega, pega. Corre, corre, corre. Agora vem pra cá. Quebra isso aqui. Não dá pra quebrar isso aqui. Beleza, não dá pra quebrar. Beleza. Tem que ir pra cá? Acho que não. Ah, tá. Tem que vir pra cá. Eu construí a parada e não sabia. Olha só que bacana. Aquela parada que eu achei que tinha que quebrar. Pô, uma aranha. Deixa eu chegar aí. Ó, uma aranha. Grande. Aham. Ó, minha aranha é muito massa, cara. É isso aí. Toma cuidado. Nossa, minha aranha. Sério mesmo? Tem uma galera lá embaixo. Tá, antes de ir lá embaixo. Parece que não tem muito efeito aqui quando a gente bate nas coisas. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Corre, 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 corre. Passar aqui de boa. Me ignora, me ignora. Ó, esse homem-aranha é outro nível, né, pai? Ah, tem que trocar pra Miss Marvel. Ainda bem que ela já chegou aqui, já. Tá, parece que a gente tem que fazer o chão ali, galera. Ah, o chão tava em cima, olha só. O chão tava em cima, é meio estranho. Se bem que não, né, que no segundo andar tem o chão em cima, né? Será que deu pra entender? Será que deu pra entender? O segundo andar tem o chão em cima. Nossa, ele ficou lá em cima, velho. Sério mesmo? Vem cá, queridão. Fica aí em cima, não. Passa de buenas aqui pra nós. Lá vem ele, lá vem ele. Super potente. Esse cara é outro nível, compadre. Nossa, ele já tá lá embaixo, já. Miss Marvel, ele tá aqui ainda. Tá. Dá moedinha. Calma é, calma é. Que a parada aqui dá moedinha. Como assim? Como assim? Como assim? Opa, vamos ficar aqui. Vou ficar aqui, não vou sair da moedinha aqui, rapaz. Aqui dá moedinha, compadre. Como assim? Beleza. Mete a porrada nessa galera, rapaz. Por que que eu não consigo bater nesse cara? Será que eu tenho que bater nesse primeiro? Se bem que a Miss Marvel já tá fazendo a boa ali, né? Já que ninguém veio atacar, vamos fazer aqui a parada. Nossa, o que tá acontecendo? Tá, antes de mexer na paradinha ali, deixa eu ver. Tem uma coisa pra montar aqui primeiro, né? Interessante. Será que não devemos seguir aquela luz? Aí, o especialista aqui é você, não eu. Interessante, interessante. Ai, 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 ai. Para, para. Cara chato, tá ligado. Caminha pra cá, né? Pra cá, pra cá. Ainda bem que eu não tava streamando. Streamando. Ainda bem que eu não tava streamando. Ah, não. Ah, tá legal. É aqui. É. Tem um monte de sapinho ali, olha só. Pega aqui. É, para cá mesmo. Boa pergunta. É o que vamos descobrir. Vai, vai. Pulou, pulou, pulou. Ah, com o pat. Mas nós vamos ver o que tem aqui dentro no próximo vídeo, galera. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo.